Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, Missionário Saulo Ataíde. Meus amados irmãos, recentemente estávamos no Agreste Sul do estado de Pernambuco fazendo missões naquele lugar. Eu e a minha equipe nos instalamos na cidade de Jaqueira, onde passamos quatro dias e ali fizermos uma grande obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Visitamos a cidade de Cupira, a própria Jaqueira, pregamos na cidade de Panelas, Quipapá, São Benedito do Sul, Maraial e entre outras cidades, certo? E eu quero trazer aqui agora as pregações, os trabalhos que foram realizados nessas cidades. Meus Junti-Lim para a fonte, glória e franca e saluda. A gente aqui não é nada, mas a palavra de Deus é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito. Música Eu tenho uma direção nova, eu tenho uma sugestão para a tua vida, é você entregar a tua vida e confiar a Jesus e confiar nele, como diz no Salmo 37, 1, 5. Música Para ter duas ou três pessoas pregando evangelho nessa tarde, Salmo. Mas era para ter milhares e milhares de mãos de mãos comprometidos com a ordem, levando a gente de oriosa palavra. Música E essa notícia não pode ser ignorada, estamos na última hora. Música Cumprimento a cidade de Panelas mais uma vez com a glória e ausência e má paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que chegamos agora na parte da última palavra. Saindo daqui a gente vai se dirigir para a cidade de Ipapa... Com o nome da cidade? Que papá. Que papá. Certo? E ali a tarde a gente vai estar trazendo a palavra também da parte do Senhor. Nossa missão é pregar sobre todas as cidades do estado de Pernambuco, repetindo mais uma vez a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Não é nós, mas é o Espírito Santo através de nós. A gente vai sair daqui, mas o Espírito vai ficar. A gente vai sair daqui, mas a palavra vai ficar. Eu queria lançar essas palavras sobre a cidade de Panelas. Que se encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 23. Aleluia! Versículo 24. Há versículo 28, que fala o seguinte. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos, eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Deus, Deus nos traz na cidade de Panela como relâmpago. Deus nos traz na cidade de Panela de surpresa. Você não sabia a que horas estaríamos aqui para pregar. Chegamos de surpresa, chegamos de surpresa e vós, vós, surpreendido. Como relâmpago chegamos aqui neste dia. Assim será também a volta do filho do homem. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele chegará de surpresa. Ontem estávamos na cidade de Cupira. E a mensagem que foi pregada lá foi essa, como relâmpago. E quando a gente saiu daquela cidade, estava um pisca-pisca de relâmpago. E viorava-orava-súria. Pregamos assim como Jesus voltará, voltará como relâmpago. Foi a gente pregando e o relâmpago acontecendo. Aleluia! Deus confirmando a palavra que saía da nossa boca. Agora eu quero falar para a cidade de Panelas. Panelas, se prepare! Panelas, se prepare! Por que o filho do homem vem aí? Aleluia! Essa mensagem é fiel e verdadeira. Quem prometeu é fiel para cumprir. Passará céu, passará terra. Mas as palavras do Senhor não vão te passar. Nós, seres humanos, mudamos de uma hora para outra. Onde pensamos uma coisa, hoje pensamos outra. Amanhã podemos pensar diferente. Mas eu pergunto a você, porventura, Deus muda. Porventura, Deus mudou. Hoje você pode amar uma pessoa, amanhã você pode amar outra. Hoje você pode odiar, amanhã você pode amar. Mas Deus, quando Ele ama, Ele ama, ponte e acabou-se. Deus, quando Ele tem ira, Ele tem ira, ponte e acabou-se. Deus nos traz aqui nessa cidade para dizer que é imutável. Deus faz homem, Deus faz mulher, Deus é imutável. Deus é imutável, quem muda somos nós. Homem com homem, mulher com mulher. Vai para o inferno, se continuar nesse pecado. Esse pecado de lesbianismo. Pecado de homossexual. Se você pregar a verdade, é capaz de ser preso preta. Eu não abro mão do princípio bíblico da palavra. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Quem muda somos nós. Estamos no tempo, onde vários pastores, falsos profetas, enviados do quinto dos infernos, dizendo para atualizar a Bíblia. Quer dizer que Deus se atualiza? Quer dizer que Deus se atualiza? Será que Deus está velho demais para mudar a sua palavra? Será que Deus, Ele muda de palavra? Será que Ele tem dupla personalidade? Deus, Ele não muda. Quem muda somos nós. Aleluia. E por essa teologia, por esse ensino de evolucionismo de Charlie Darwin. A humanidade pensa que está evoluindo. Não está evoluindo nada, rapaz. Está decaindo no inferno. A evolução, homem com homem, mulher com mulher. Vocês estão caindo no inferno. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Santidade é santidade. Nada mudou. Sente santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É preciso negar o homossexualismo. É preciso negar o lesbianismo. É preciso negar o espírito. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. É preciso matar a carne. Essa vontade da carne vai te levar ao inferno. Aquele que quer vir após mim, negue-se. Negue-se a bruxaria. Negue-se a pornografia. Negue-se ser um fofoqueiro sem vergonha. Negue-se ser um matador violento. Negue-se. Aleluia. Tome a sua cruz. Tome o de cruz, é em caminho estreito. Tome o de copiar o Jesus. Cuspiram na cara de Jesus. Maltrataram o Jesus. Aleluia. É esse caminho que Deus quer que você siga. Entra aí pela porta estreita. Porque larga é a porta que te leva à perdição. E muitos têm entrado por ela. Rapaz, tudo que vem fácil, vai fácil. Mas tudo aquilo que é conquistado pela dificuldade, você dá valor. O céu, ele é tomado, ele é tomado por esforço. Pra pecar, não tem por onde. Não tem esforço, você vai ali e peca. Pra pecar, você não precisa fazer nada, é só pecar. Mas pra ser santo, pra se separar do pecado, tem que fazer esforço. Tem que fazer esforço pra deixar o vício na cachaça. Tem que fazer esforço pra deixar o vício do tabaco. Tem que fazer esforço pra deixar o vício das drogas. Tem que fazer esforço pra deixar o vício da pornografia. Tem que fazer esforço pra deixar o vício de fofoca. Tem que fazer esforço pra deixar o vício da inveja. Tem que fazer esforço. Todo aquele que é amigo do mundo vai perecer. Todo aquele que é amigo do mundo se institui inimigo de Deus. Jesus está voltando. Agora eu quero te confrontar. Como está na tua vida? A promessa está de pé. Jesus não mente. Jesus mentiu. Faça essa pergunta pra você. Jesus mentiu. Jesus mentiu. Jesus mentiu. Ele falou que vai voltar. Ele vai voltar. Ai, irmão Saulo. Se Jesus voltasse agora, o povo ia matar ele de novo. Ia matar não. Porque todo o pau dele foi dado no céu e na terra. Ele veio como cordeiro. Vai voltar como leão. Ele veio como advogado. Ele veio como advogado. Vai voltar como juiz. Ele veio matar o ele. Mas quando ele vai, quando ele voltar, as tribos da terra vai se lamentar. O gesto da terra vai correr para debaixo das montanhas para fugir da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. Não queira provada a justiça de Deus. É justo. É justo. Os sete selos virem na grande tribulação. É justo. É justo. As trombetas virem na grande tribulação. É justo. É justo. As sete taças da ira de Deus virem sobre a terra. É justo. Porque o salário do pecado é a morte. Ah, irmão Saulo, eu amo a Deus. Amo a Deus? Estão obedecendo isso aqui? Se não está obedecendo isso aqui, não ama a Deus. É mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque a palavra fala a todo aquele que diz que me ama. E cumpre os meus mandamentos. E cumpre. Tem que cumprir. Deus, ele não deixou a humanidade à toa. A palavra é crer. O que a palavra é crer? Se você crer na matemática, você vai estudar. Vai se preparar. Para ser um professor de matemática. Se você crer no inglês, você vai estudar. Para ser um professor de inglês. Se você gosta de futebol. E almeja ser um jogador de futebol. Você tem que entrar numa escolinha. Para ser jogador de futebol. Para aprender a jogar futebol. Mas se você diz que ama Jesus, respeite Jesus. Se você diz que ama Jesus, cumpra. Os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito a essa pregação? Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus é o Filho unigênito. Para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Mas tenham a vida eterna. A luz raiou entre as trevas. Mas as trevas não a reconheceu. E a condenação é essa. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais fofocada a vida dos outros. Os homens amaram mais a amante. Os homens amaram mais a bruxaria. Os homens amaram mais as obras da carne. Os homens amaram mais esse mundo do que a luz. A condenação é essa. Porque os homens se fez amigo do mundo. E aquele que é amigo do mundo se institui inimigo de Deus. O mundo, eu não falo o mundo fisicamente. A esfera. A terra. Eu estou falando do sistema mudando. Porque Jesus fala. Sede santo. Se separai. Fugir da aparência do mal. Naquele grande dia, meu amigo. Não vai ter desculpa. Ah, eu não sabia. Só de fato de Jesus descer. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão? Para você não saber o que Jesus falou? Jesus desceu. Morreu na cruz para te salvar. Então você tem a obrigação. De saber da palavra de Deus. Ele desceu para te salvar. Você tem a obrigação de conhecer a Ele. Não vai ter desculpa não naquele dia. Eu não conheci. Eu não ouvi falar. Olha nós aqui. Falando de Jesus para você. Aleluia. Quer dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. Para você não saber ainda da palavra. Foi em vão o sacrifício de Jesus? Aleluia. Claro que não foi em vão. Por quê? Meus amados irmãos. Não é fácil estar aqui na frente. Somos de Recife. Pregamos. Saímos de Recife. Andamos 300, 700 km. Fomos pregar em Margolândia, Auricoria, Araripina. Muitas das vezes para pregar para o vento. A gente não prega em igreja. Em plateia. A gente não quer plateia nem fama. A gente quer estar na rua. Porque Deus é a voz que clama no deserto. Quem faz isso não é a gente que a gente diminua. Quem faz isso é o sangue de Jesus que tem poder. É o sangue de Jesus que nos tira de Recife. Recife para pregar em panelas. É o sangue de Jesus que nos tira de Recife. Muitas das vezes para pregar para o vento. Aleluia. Mas a palavra foi lançada. Repito. Estamos em direção agora na cidade de... Qual nome da cidade, Lucas? O nome da cidade? Que papá, né? Estamos em direção agora na cidade de Que papá, certo? Para pregar lá às 13h30, 4h. Vamos sair daqui. Começou o Black Friday da ótica clara. Venha comprar seus óculos de carro ou solares com aquele precinho. Aleluia. Vamos para a cidade de Que papá. Glória a Deus. Trazendo a palavra de Deus naquela cidade. Não somos ninguém. Chegamos como relâmpago. Vamos sair. Muitas pessoas não nos ouviram. Mas quem está conosco vai ficar. Jesus vai sacudir. Panelas, se prepare para ser sacudida com o poder de Deus. Se prepare, Panelas. Porque o poder de Deus vai invadir essa cidade. Eu profetizo que haverá pregadores em cada ponto de drogas. Eu profetizo que haverá pregadores em cada praça pública. Eu profetizo que haverá pregadores em todas as esquinas. Eu profetizo que haverá pregadores em cada praça pública. Eu profetizo que onde estiver o ponto de drogas será um ponto de pregação. Onde estiver o ponto de drogas será um ponto de pregação. Eu profetizo o grande avivamento nessa cidade. Aleluia. Eu agradeço por essa riquíssima oportunidade. As palavras que foram lançadas aqui foram palavras de avivamento, rendição. Porque o Senhor, Ele se açoita e castiga aqueles que Ele ama. Jesus te ama, te ama. Mas cuidado. Jesus te ama. Cuidado. Ele ama, mas Ele não incuba pecado. Ele ama, mas Ele não passa a mão na cabeça de pecado. Ele açoita. Ele denuncia pecado. Como João Batista pregava, arrepende-vos, arrepende-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. E porque Ele te ama, Ele nos trouxe aqui para te dar esse alerta, essa palavra. É porque Ele te ama. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, corrige. E Ele está nos trazendo aqui para te corrigir. Arrependa-se. Porque é chegado o reino dos céus. Quero encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Duas orações do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Jesus. Eu queria encerrar dizendo. Maranapas, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a cidade de Panelas, em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão Roberto, todos aqui ao redor que estão ouvindo a palavra. Para a gente fazer uma oração final aqui. Amém. Se vocês quiserem, vocês podem se juntar a gente aqui. Para a gente poder orar, fazer a oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.